Música Estamos diretamente aqui do Museu de Arte Moderna, no 14º Fórum Internacional de Administração que acontece no Rio de Janeiro. Estamos com o presidente do C.R.A. do Amazonas, Jorge Campos. Jorge Campos, quais os principais projetos que vocês têm desenvolvido? Tem um projeto sobre infraestrutura logística. Na realidade, nós do sistema C.R.A. estamos muito preocupados com uma inserção melhor do nosso sistema na vida da nossa comunidade. E daí, nós tivemos o prazer de trabalhar um projeto que é o Plano Brasil de Infraestrutura Logística, que você pode acessar no site do C.R.A. e também no site do Conselho Regional de Administração do Estado do Amazonas. É um projeto, enfim, que propõe soluções logísticas nos seis modais de transporte, incluindo aí o rodoviário, ferroviário, hidroviário e também o infoviário. Assim como também nós, a partir do ano que vem, vamos realizar o primeiro fórum, o primeiro encontro internacional de administradores da Amazônia. Por quê? Todos nós sabemos a importância que tem a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E daí, nós, enquanto administradores, não podemos ficar à margem dessa discussão. Por isso, o fórum visa discutir como gerenciar bem os recursos da Amazônia e daí disponibilizar um documento para os governadores e para senadores e deputados federais, mostrando exatamente que o administrador brasileiro tem a sua contribuição a dar em uma área tão estratégica para toda a humanidade que é a Amazônia. E estamos muito satisfeitos de participar aqui do FIA, Fórum Internacional de Administração, onde temas estratégicos para o nosso país, para a nossa profissão, são discutidos. Como você que me acompanha agora sabe perfeitamente, no Brasil, nós vivemos um problema muito sério de gestão. Você que me acompanha agora sabe que muitos dos problemas que você enfrenta na segurança, que você enfrenta na saúde, que você enfrenta na infraestrutura, em todas as áreas que diz respeito a você, tem problema de gestão. Daí, muitas vezes, a gente perceber a má aplicação dos recursos. Por quê? Porque o projeto já nasce sem uma visão técnica, que quem tem é o administrador, porque estuda planejamento, organização, direção e controle. Portanto, ele pode planejar e pode executar projetos com menos recursos e melhor resultado. Perfeito. Muito obrigado, Jorge Campos. Nós que agradecemos.